Bom, já dei um mergulho porque eu não sou de ferro. O dia está muito lindo e aqui parece que vai ter uma competição. Gente, olha isso! Somos lindo! Você vê os peixinhos passando nos seus pés. Agora pisando nessas pedras, machuca muito o pé. Tem que andar bem devagar. Estou enchendo o saco do pessoal aqui para tirar foto minha porque eu estou andando sozinha. Deixei minha amiga lá na areia e vamos lá conhecer essa piscina. Como é que é isso? Piscina com praia. Só na Austrália. Olha isso! Olha! Isso aqui é uma piscina e aqui está o mar. Aqui foi onde eu fotografei para vocês lá em cima. Uma piscininha ali para ficar nadando. Deus é incrível! Como eu já disse, vou repetir. Nossa! Estou louca! Olha o que é isso! A água da piscina. Essa aqui é essa parada espirinha. Direto do mar. Vou ir subindo, né? Eu quero ir lá. Acho que também é tão fácil. Para quem não sabe, eu não sei nadar. E eu estou com medo. Mas olha isso! Eu estou com medo. Espeditada Está secando Olha isso Am I living in the moment, you're living my life Easy and breezy, with peace in my mind With peace in my heart, with peace in my soul Wherever I'm going, I'm already home I'm living in the moment, I'm living my life Just taking it easy, with peace in my mind Got peace in my heart, got peace in my soul Wherever I'm going, I'm already home I'm living in the moment, I'm living my life Easy and breezy, with peace in my mind Peace in my heart, got peace in my soul Whatever I'm going, I'm already home